Vivemos numa sociedade estressada e hoje o estresse é crônico. Para falar dos malefícios desse estresse na nossa saúde, nada mais, nada menos do que o doutor Roque Savioli, o meu entrevistado favorito, né? Para quem não conhece, é meu marido, viu? Que não se apresentou, né, meu amor? A gente, você está tão em casa que depois você nem se apresenta, por favor, se apresente para os nossos telespectadores. Sou cardiologista, sou clínico, sou cardiogeriatra, né? Faço parte da equipe de cardiogeriatria do Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP. E sou escritor, né, para vocês devem... Jornalista. Jornalista, escritor, tenho uma série de livros lançados, inclusive aqui dentro da casa, né, da editora Canção Nova. E estou aberto aí para a gente discutir sobre esse assunto que é muito importante, né? Pois é, e estresse hoje realmente nós colocaríamos como o primeiro... Primeira coisa que agrava muitas... Eu diria assim, que é o gatilho que faz aparecer muitas doenças. E veja só, morando numa cidade grande, né, quer dizer, você tem o estresse urbano, né, que é uma coisa completa. E você tem o estresse familiar, né, as confusões todas de família, né, dentro da família, né, você tem o estresse da mulher, né, a mulher, então, que hoje a mulher, ela trabalha, ela é a rima de família, ela tem o estresse no trabalho, né, que tem que aguentar os chefes, e você sabe que realmente o lado feminino sofre muito, né? Sim. As cobranças e tudo mais. Tem o estresse, a mulher tem o estresse da família e tem o estresse conjugal também. Quer dizer, olha que situação complicada numa mulher que até os 40, 45 anos tinha o seu coração protegido, né, pelos hormônios femininos. Mas a partir daí, com a menopausa, desaparece essa proteção. E aí vem o estresse, vem todas as consequências da menopausa, né, que engorda, aumenta o colesterol, aumenta a pressão. Quer dizer, o risco de desenvolver uma doença cardiovascular, o risco de ter um infarto, o risco de ter um AVC aumenta, né? Você colocaria o estresse assim como uma das primeiras preocupações que a gente tem que gerenciar? Eu acho que sim. Olha, tem um estudo feito em 50 e poucos países já, publicado já alguns anos atrás, mostrou que, analisando pessoas que tiveram infarto e foram ver o que tinha naquelas pessoas, comparando com as pessoas que não tinham infarto na mesma época e na mesma idade. E eles viram o seguinte, o primeiro fator que desenvolve, infarto e AVC, né, primeiro fator é aumento do colesterol no sangue, segundo fator, hipertensão arterial, terceiro fator, tabagismo, e o quarto fator, são fatores psicossociais, que é estresse, ansiedade e depressão. Por acaso, é o título do livro, né, esse último livro que eu escrevi, até a pedido, né, do departamento da VI, e que foi solicitado porque estávamos, estamos, infelizmente, com muitos jovens se suicidando, se automutilando, e isso tem a ver com o estresse, tem, porque o estresse vai gerando ansiedade, que vai levando à depressão, enfim. E veja só, e é um fator, como é um fator de risco para a doença cardiovascular, eu, como cardiologista, tenho obrigação de reconhecer esse fator durante as consultas, né. Por isso que a gente vê deprimido, a gente trata deprimido, a gente trata ansioso. Mas como é que a gente faz para minimizar o estresse, né. Às vezes não dá, por exemplo, tem o paciente que trabalha na bolsa de valores, eu não posso chegar para ele e falar, olha, você tem que parar de ser estressado, estressado, não tem como, a vida dele é o trabalho, porque o estresse faz parte da nossa vida. A gente precisa do estresse para viver e para sobreviver. O que não pode é esse estresse ficar crônico, né. Esse que é o problema maior. Então a gente tem que tomar muita atenção nesse sentido, né. Agora, como é que eu faço para minimizar? Atividade física ajuda muito, as endorfinas... É muito importante, aliás, no livro que nós lançamos aqui pela Canção Nova, que é a série Mais Saúde, está abordado o quanto é importante a atividade física em todas as situações. E qual é a situação? É importantíssima e às vezes a pessoa não precisa exagerar, você não precisa entrar em academia, não precisa comprar um tênis de X mil reais, nada. É uma coisa assim, um calçado que seja legal, se você andar durante 30 minutos, todos os dias, já você diminui o seu risco cardiovascular. Exato. E andar, não é andar passeando, né. É passo de chuva. A senhora chegou para mim e falou, ah, doutor, eu ando duas horas por dia. Eu vou no shopping e fico quatro horas lá, mas não é nada disso. Não. Não tem nada disso. E esse livro, que é a série do Mais Saúde, o primeiro que eu... Até foi o doutor Roque que sugeriu que começássemos com esse tema, vão ser vários temas, é o tema da hipertensão arterial, né. Agora, veja só, eu falei para você minimizar o estresse. Você faz atividade física, você tem um lado emocional, um lado mental que você tem que trazer, mas a alimentação é importante, sabe, a alimentação é extremamente importante, porque você está se alimentando, se você se alimenta mal, seguramente todo o seu organismo vai trabalhar mal. E a gente sabe muito bem que a interação que tem entre toda essa dinâmica intestinal das microbiotas com o cérebro, né. Exato. Então isso é importante. E o quanto o estresse depleta não só nutrientes, como muda toda a nossa microbiota intestinal por diversas situações, então a alimentação é que vem para garantir que isso se restabeleça, né. E você veja só, isso não são coisas que se falam sem comprovação. É. Por exemplo, em 2001, quando teve aquele problema americano lá das torres, você sabe que a incidência de infarto na região de Manhattan aumentou em 20%. Nossa! É, eu me lembro muito bem, quando aqui em São Paulo houve um problema dela, você lembra que pegou fogo, que as pessoas se jogavam aí? Eu tive paciente que assistindo aquilo teve um infarto e morreu. Olha. Quer dizer, você não pode, sabe, as emoções a gente tem que controlar, sabe, não adianta você ficar vendo televisão à toa, vendo esses programas aí horríveis de televisão, achando que aquilo não vai te fazer mal, claro que faz mal. E o estresse é uma coisa que você não controla às vezes, né, você não tem como controlar. Exato. Agora, eu digo que o nutriente da inteligência é as nossas emoções. Você pode se tornar mais resiliente às situações, mas para isso você também tem que ter, digamos assim... Tem que ter um substrato para isso, né? É, e um trino para isso. Então, entregar para Deus as coisas... Veja, isso é importante, o lado de espiritualidade ajuda muito. O que eu falo para aquele indivíduo que estava na Bolsa de Valores, mandei ele fazer ginástica, suplementei um pouco do lado de dado, do ponto de vista alimentar, mas é outra coisa, eu falei, você tem que fazer alguma coisa benemerente. Você tem que praticar a benemerência. Você vai, por exemplo, vai visitar um asilo, vai visitar uma creche, vai fazer visita no hospital. Você pensa que está fazendo muito bem para as pessoas, não está fazendo muito bem para você mesmo. Exatamente. Então, ajude, sabe, o fato de você se doar um pouquinho, pouquinho que seja, isso vai te ajudar bastante e vai te dar um pouco de sentido de vida também, né? Exato. E normalmente as pessoas falam, ah, eu fui para oferecer algo e no fim quem mais ganhou fui eu. Então, essa é a importância do voluntariado, né? De você se colocar à disposição da comunidade. Sim, da comunidade. E você não pode se descuidar do ponto de vista espiritual. Não. Você tem que sempre, Fábio, se você, independente da sua religião, você tem que ter o contato com o sagrado, tá? Isso. Isso não pode deixar. Se é católico, a gente, aqui dentro do meio, graças a Deus, no meio católico, Isso. A gente tem que, não pode deixar de ir à missa. Se você puder ir em grupo de oração, você quer coisa melhor para você minimizar o estresse no grupo de oração? Não tem coisa melhor. Não tem melhor. Então, gente, é isso aqui que nós estamos, assim, querendo colocar para vocês da importância. Estresse existe? Sim. Sim, mas quanta coisa que o Dr. Rocha comentou que podem ser, assim, minimizadas e valorizadas outras, né? Sim, claro. Para a gente poder ser um pouco mais resiliente, né? E não deixar esse estresse nos dominar, esse estresse crônico, porque o agudo é importantíssimo, né? Tem que ter, né? E aí você escapa de alguma situação de perigo. Mas esse, o tempo todo, é que faz mal. Meu amor, obrigada mais uma vez, tá? Esse é o programa Mais Saúde, que está sempre à sua disposição, para que possamos estar levando informações de saúde, saúde, nutrição e utilidade pública, não só para você, mas para você disseminar também na sua família. Lembrando que você pode assistir as reprises desses programas através do Canção Nova Play. Bom, eu deixo um beijo muito grande, lembrando que a gente está passando aqui na telinha, né? O meu canal do YouTube e o canal do YouTube do Dr. Rocha. A gente tem muita informação que pode ser complementada por lá também. Então, muito obrigada e espero vocês no próximo Mais Saúde. Tchau, tchau, tchau.